Olá pessoal, nós estamos aqui em Nova Andradina e vocês vão acompanhar o final da colheita do mel, um trabalho realizado com assistência técnica do Senar, está no ar o Transformando Vidas. Meu nome é Lupércio Braga Landim Jr., mais conhecido como Juca, sou técnico em agropecuária, é professor de educação física, tenho pós-graduação, sou do interior do estado de São Paulo, da cidade de Núbia Paulista, vim para cá, assumi o concurso de professor, até que conheci as abelhas, aí começou a me despertar no interesse e me apaixonei pela atividade. Comecei com apicultura em 2018, comecei capturando enxame, perdi enxame, não sabia porquê, e assim, conhecimento empírico, com pessoas que já tinham conhecimento, mas conhecimento empírico, nada tecnicamente, aí vieram os cursos do Senar, comecei a fazer curso com o pessoal do Senar, curso de apicultura básica, apicultura avançada, e aí não parou mais, a paixão não deixa a gente parar, e as abelhas empurram a gente para frente, digamos assim, né? E aí eu conheci o Ateg, e fui atrás, até que conseguimos a assistência deles, né? Eu, quando comecei, tinha a intenção de ter, sei lá, 20 caixas, 30 caixas, né? Mas perdia-se muito, com a chegada do Senar, hoje eu estou com em torno de umas 120 caixas, mais ou menos, então faz com pouco tempo que eles estão aí, e assistência técnica, né? A gente consegue melhorar, aumentar isso facilmente, digamos assim, e chega a ser, assusta a gente o potencial de desenvolvimento das abelhas, né? Com multiplicação, divisão de enxames, produção de rainhas, e aí vai embora. Bom, pessoal, a gente que está gravando esse Transformando Vidas, nós também precisamos de muita segurança, por isso que eu estou aqui, ó, paramentado, e nesse momento nós estamos a caminho para conhecer algumas colmeias do Juca, o produtor, e também o trabalho que ele recebe do Senar, através do técnico Vitor. Vamos lá conhecer! Esse ano foi boa a colheita, nós tivemos um bom resultado. O ano passado, devido à quantidade excessiva de chuva, atrapalhou muito o fluxo floral, né? E através da assistência técnica do Senar, a gente conseguiu, como se diz, melhorar os enxames, e tudo correu bem esse ano aqui, pelo menos na nossa região, a florada veio fantástica, esse ano a colheita foi satisfatória, digamos assim. Antigamente, eu falei, colhei uma tonelada e meia, a safra passada foi em torno de 700 quilos, mais ou menos, 600 quilos, 700 quilos, então isso já dobrou praticamente. A comercialização nós temos, através da Pinova, da associação nossa aqui, nós temos selo de SIM, que é o selo municipal, e o SISB, né? Que nós podemos vender o nosso mel no país inteiro. Nós vendemos no atacado e no varejo também, né? Os amigos, os clientes aí que vão ficando fiéis, digamos assim, né? As abelhas me deram a sobrevida, porque a profissão minha é estressante, muito estressante. Então, antes de conhecer as abelhas, eu falei, puxa vida, você ia aposentar e aposentar doente, não adianta. Então, ela ajudou muito, me deu uma sobrevida, digamos assim, aliviar o estresse. Você está mexendo com as abelhas, você esquece do mundo, digamos assim. Uma que você tem que estar focado naquilo que você está fazendo, tem que estar prestando atenção no que você está fazendo. Então, apaga-se todas as outras coisas, os problemas, digamos assim, e é apaixonante. Ainda não, 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 não. Obrigado.